O índice vindo aqui, pessoal, para mudança de comportamento do preço, tá? O que seria a mudança de comportamento do preço? 1, testa um topo e vem para a perna 3 para vir romper o fundo. Só tomem cuidado na tendência do índice, tá? Ele está com a tendência forte de alta aí. Então, prestar atenção aí, o que pode dar? Fala, Eve. E aí, tudo bem? Fala, Sara. Tênis, tranquilo? Somos nós, pessoal. Somos nós que o bicho está pegando, hein? Mercadinho aí, lafranhuda. Tênis, tranquilo? Quem já está chegando aí, já aproveita. Vai deixando o like no videozinho, já para ajudar. Dá para cestar. Que cestou, hein? Vamos ver esse índice. Batatinha frita no índice? Rapaz, até tem. Até tem, tá? Mas eu não vou fazer essa aqui, não vou pular ainda. Só vou fazer se romper a máximazinha aqui agora do minuto. Rompeu a máxima, na volta no 265, ele deixa um batatinha frita, tá? O fluxo pelo 30 está na venda, já rompeu, eu não faço. Ele tinha que vir antes de romper esse fundo, pelo menos quebrar essa linhazinha de tendência de baixo. Na volta eu faria. Assim, não? Aí a maldade do mercado vai pedir para tomar stop de bobeira, entenderam? Então, neca de pitibiriba. Pala, é triste? Não, bebê. Por quê? Vander Rodrigues, boa tarde. Paco, estou acompanhando você aqui há um mês e estou gostando muito do seu operacional. Gostaria de fazer um pedido, se for possível. Será que você compartilha essa tela? Ô, Vander, essa minha tela, por enquanto, só está sendo compartilhada com o pessoal da LS, tá, meu querido? Por enquanto, é só interno lá na LS com meus alunos. Aluno da minha mentoria, dos meus treinamentos. Por enquanto, tá? Não, eu estou falando baixo, cara. Vamos pegar esse índice aí de jeito. Estou triste porque você me ignorou. Só foi responder uma semana depois, mas tudo bem. Vamos lá, vamos ver o dólar também. Doleta, o que a gente tem para o dólar aqui? Paco, não estou conseguindo acessar a promoção de R$99. Rapaz, LS, ó, www.ls.com.vc Entra aí, ó. Vou postar para você aqui. Está dando erro de quê? Tenta fazer pelo computador, quem não está conseguindo, tá, gente? Urra, que caiu foi a página. Deve ser isso. Ó, www. Vamos ver se ele vai entrar aqui. Não sei se caiu o site aqui. Vamos ver. Vamos ver. Doideira. Ah, vou avisar aqui para o pessoal. Só um minutinho, gente. Obrigado aí pelo aviso. Já vou avisar aqui para o pessoal, tá? 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 Aproveitando aí, pessoal. Última semana para vocês aproveitarem R$99,00 aí a promoção da RS, hein? Corre lá, utiliza aí do cupom Paco5, que vocês vão Paco com K para ter mais um descontinho, tá? O pessoal já está verificando aí, tá? Assim que eu tiver uma resposta, eu já aviso para vocês. O índice, ó. Rompeu o fundo na cara. Ah, que pena. Não deu para fazer, ó. A venda estava... Podia até antecipar no R$2,90, tá? Enfim, já não foi, não foi. Acabou no fundo. Rompeu um fundo falso. Para o horário. Aí, aqui é triple screen da maldade. Por quê? Primeiro, o horário. Segundo, sexta-feira. Terceiro, sexta-feira, 13. Então, é três vezes maldade para o dia de hoje. Então, eu ficaria aí ressabiado com venda de rompimento nesse índice, tá? É a pegadinha do malandro 13, né? E aí, 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 a pegadinha do malandro 13, né? É, passear o stop no zero Isso daí deu Só que, porra, pra quem quer cair E ficar voltando assim nessa maldade É tenso, né Ele já tinha que ter perdido isso daqui Pra vir na view app, tá, pessoal Tá, pessoal Tá, pessoal Tá, pessoal É relevância da view app nesse caso Toda, view app é o médio da galera, tá Aqui embaixo Então pode ser que o índice venha pra cá Então vamos dar um giro aqui, ó Vale Brigando aonde? Na view app Já rompeu um fundo, voltou Se vale vir a romper esse topo aqui O índice vai dar uma fogueteada Petro Veio testar view app e voltou E Tube Veio testar view app e tá brigando na view app Então entrou Goldman comprando quase Um milhão de papéis aqui Pelo amor de Deus BBDC BBDC Brigando na view app Vocês conseguem perceber a importância da view app nas ações, pessoal? Fala, Alê Você não olha o estocasco também, né? Não, estocasco não, Alê Agora eu tenho o pacocástico Olha Pacocasco Olha aqui o pacocasco, ó Ó Ó Sobre venda Ó Ó Sobre Aqui é sobre compra Ó Sobre venda Óbvio que eu junto isso com ponto importante, tá? Mas eu tenho o pacocástico agora, Alê Tô vendo se aparece investidor anjo aí pra querer Apoiar o projeto do pacocástico Fabi, corte Como você interpreta essa balança do poder? Eu vou olhar e vou perguntar assim Dá pra poder comprar? Dá pra poder vender? É assim Brincadeira, não é isso não, Fabi A seguinte forma Por exemplo Repara aqui um detalhe Que é um dos detalhes que eu mais gosto de reparar com essa balança, tá? Primeiro detalhe é esse aqui, ó Topos e fundos O índice vem fazendo topos e fundos ascendentes, ó E aqui ele parou e mudou o comportamento do preço, tá? Olha a balança aqui que ela vem fazendo, ó Só diminuindo Aí aqui ela subiu, beleza Aí aqui diminuiu, ó O que eu tento pegar? Nesses rompimentos de topo Se entra fluxo vendedor e a balança está divergente Ou seja Diminuindo Eu tento pegar uma venda Faço as parciais e jogo o meu médio pra cima Pra ver se eu vou conseguir carregar ele numa venda, tá? E óbvio, tem o fluxo também Pra poder interpretar como é que está o fluxo no momento Então era com fluxo forte na venda, forte na compra Como é que estava o fluxo, tá? Então isso Esse é um dos detalhes E o outro Ah, eu estou vendido no índice, Paco O que você acha? A gente Olha só Eu acho que tem gente que está aqui E não viu o que eu falei ontem A partir de ontem Eu estou utilizando Vocês sabem que eu utilizava o Renko, né? Então eu utilizava lá, por exemplo 4R pra equivalência de 40 pontos Quando a volatilidade do 1 era de 80 Tudo bem A partir de ontem Graças a uma luz divina na minha insônia Eu estou utilizando 30 segundos no candle pra entrar Eu não estou operando o 30 segundos Deixar isso claro Ah, eu vou só o 30 segundos Não Vai ser uma região Que aí eu vou analisar essa região Pra poder fazer a minha operação Tá? E aí são 3 tipos que o operacional do Paco Primeiro tipo São 3 tipos O primeiro A nota tem aí É venda de risco E a compra de risco Tá? Comprar em ponto de compra Vender em ponto de venda Então aqui eu sei que é ponto de venda Então essa seria a primeira estratégia A segunda estratégia Vai entrar É o Se vira Nos 30 Então a gente tem uma estratégia agora Chamada se vira nos 30 O que é que é a estratégia Chamada se vira nos 30? Se eu perdi a venda Na região de venda Porque o fluxo não deixou Bibibibobobô Na mudança de comportamento De preço O que é mudança de comportamento De preço? Isso aqui Ele vem subindo Topos e fundos ascendentes Até que ele faz o que? Topos e fundos descendentes Perna 1 Perna 2 Ponto de venda Aqui Na retração do movimento Vendi Passa parcial Joga o médio pra cima Pra carregar Tentar ver se vem a queda E a terceira É o BF 1, 2, 3 Batatinha frita 1, 2, 3 Tá? Se vira nos 30 Tá? Tá? Fala Guerra E aí Tranquilo? O Guerra O que você tá achando Aí da plataforma? Você que Tava lá no YouTube Veio pra cá Dá um feedback Aí pra gente saber Também se tá bom Se tá ruim O que que tá aí O que você tá achando Tá? Paco, por favor Me ajuda a entender Essa foto do Hino Diário Veja que Meio com fluxo Na venda O índice subiu Absorção Absorção É o nome disso O que que acontece? Mesmo com fluxo Que nem você botou Na venda Gastaram um lote Pra vender 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 Só que o comprador Tava só absorvendo De forma passiva Quem a gente tava agredindo Era vendedor E os compradores Falando Me dá lote que eu quero Me dá lote Me dá lote É o cara Sabe aquele cara Que bate 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 É isso que aconteceu Os vendedores Socaram 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 Depois que cansaram Tanto de socar Os compradores Que estavam apanhando Falaram Acabou a sua munição Toma aqui Um pouquinho de jab Direto Jab Direto Muito menos Do que eles gastaram Na venda O saldo Fica vendedor Só que o candle Fica verde Ou azul Nesse seu caso Fala Pinho Quer vender o dólar Vamos ver o dólar Na região do 18 ao 20 Um topo anterior Ali no 24 O que você acha Vamos vender Vamos ver o dólar Aqui 18 a 20 18 a 20 Cara Vamos lá Fazer a interpretação Do dólar aqui Para tempos gráficos Maiores Analisando aqui Primeiro 15 minutos 15 minutos Tendência de baixa Veio para romper fundo Está na frequência Do mercado Chegando aqui Próxima frequência Do mercado Lembra que eu te falei Não tem como vender Fundo aqui Já vai Chega para cá Pessoal do Coork Da imersão Do Coork Está entrando Embora aqui Um abraço Conta comigo O que você precisar Não faça besteira Já aprenderam O que tem que fazer Precisando lá É só mandar mensagem Tamo junto Então Aqui Vender No rompimento Jamais Na voltadinha dele Até teria Mas eu ficaria De olho Lá na Região Do 30 Deixa eu ver Esse aqui É 26 Entre 26 E 29 Tem uma região Interessante Nesse Nesse doleta Para ficar de olho E aí se eu pego Agora a frequência De mercado Quando ele está subindo Como é que ele sobe Então essa seria Uma correção Do 15 Mas óbvio Antes de vir A correção Do 15 Pode vir A correção Do 5 Como é que está A correção Do 5 Isso daqui é o 15 Como é que está a correção Do 5 Repara só Como é que isso é maravilhoso Ninguém explica isso Para vocês Em lugar nenhum E eu explico aqui De graça Olha lá É raro Complete a frase É raro Mas Quero ver se vocês Estão afiados Na frase Sexta-feira Conhecendo hoje Aqui E você já mudou Um se vira Nos 30 É É Renê Vamos para cima Estamos juntos É raro Mas acontece muito É bebê Olha a frequência Do mercado This is Frequency Of the market Essa é a frequência Do mercado Olha lá Olha onde que ele Tende a voltar agora Entre o 20 Se ele ganhar o 20 Ele fala assim Nananina não Não estou fazendo A correção Do 5 Estou tentando fazer A correção Do 15 E olha O que pode acontecer Um passe De mágica Pela frequência Do mercado Ela fala assim Perna 1 Perna 2 Perna 3 Uau Alvo É gente É isso Entendeu Fernando Garcia Pá como posso Colocar os pontos De cobertura No gráfico Rapaz Se eu contar Fernando Garcia Vou ter que te matar Deixa eu Estou ganhando Só tempo Para lembrar Ponto de cobertura Vamos lá Vai lá na Ferramenta do Profit Vai negociação Configurações Deixa eu ver Se é ali Ferramenta do Profit Configurações De negociação Primeira coisa Tem que botar aqui Médio das operações Esse médio das operações Vai dizer Onde é que está O seu ponto De cobertura No gráfico Mas eu não sei O médio O seu médio Não vai te mostrar A abertura Da posição E se o médio Eu não sei Se é isso Que você quer Ou se é Uma outra coisa Que eu não sei Onde é que fica Que é aquele Parecer aquele médio Das operações Que fica pretinho Lá em cima Lá embaixo Esse sinceramente Deve ser por aqui Em algum lugar Mas não sei Onde é que está No meu não Mas esse daqui É o médio Das operações Chartrade Vamos ver Se está no chartrade 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 Eu acho que vai aparecer Vamos lá Chartrade Opções de zerar Mostrar Ordem no gráfico Mostrar a posição No gráfico Deve ser isso aqui Pontos de cobertura Está tudo aqui Eu disse Eu disse Que era aqui Olha ali Pessoal do Youtube Está o Guerra aqui Perguntei para ele O que ele achava Pela plataforma É muito melhor As pessoas que estão aqui Têm o mesmo objetivo Que é aprender E não ficar Enchendo o saco Dos mentores Quem toma cuidado Para não tentar Usar as estratégias De todos os mentores É bagunça a cabeça Exatamente Também acho Então pessoal do Youtube 100 reais É o preço Para vocês aí Conhecer Já em 99 E ainda tem mais um desconto Valeu Diogo Aquele abraço Obrigado pelo like Fala Jaime É raro Mas acontece muito E aí Igão Aquele abraço Meu querido Como é que você está Boa viagem Então isso é Vamos lá Para o dólar Para o índice O índice O índice Está morto Com farofa O índice Vem para um rompimento De topuzinho Aqui Só que pelo horário A gente tem que tomar cuidado Desse horário Do índice Horário Do índice Porque aí Já viu Eu vou esperar Um tiricutico Aqui Para a gente Poder ver O que dá para fazer René Lapietra Depois manda um oi Aqui para a molecada Lourenço e Matheus Lourenço e Matheus Um beijo Do tio Paco Calma tio Paco Respeita aí A molecada Tem que respeitar Eu não sei se é o papai O tio René Senão O pau vai comer É chapuletada No bumbum Aí nos tapas Aí ô TAP Sextou Sexta-feira 13 Tamo junto Igão Agora gente É o seguinte O índice Ele tem essa movimentação De queda O que ele está tentando Fazer aqui Pode ser uma correção Caso seja Essa correção Eu sei que pelo 60 Ele ainda tem uma correção Que pode ir até aqui em cima Até essa região aqui Então se eu quero vender Esse latranhudo Por algum motivo O que eu vou ter que interpretar Quem é que está querendo comprar Se estão comprando muito Se não estão E uma coisa já me chama atenção Primeira coisa Ele já está vindo romper Esse topinho Não sei se vai romper Mas o fluxo já está me dizendo Que está vindo com fluxo Para compra Opa Pera aí Então está aumentando O fluxo do comprador Então tem que ficar tranquilo Não posso ficar querendo vender Nessa retração Mesmo sabendo que aqui É um ponto de venda Se ele sobe assim Eu vou ter que esperar Eu vou ter que esperar ele romper Falso nessa região Para poder vendê-lo Agora eu tenho Os bancos BBDC 1.40 de alta E Tube 1 de alta Petro 1.36 de alta E a BBAS 0.28 de queda E a Vale 1.14 de alta Tudo para cima Com exceção Da BBAS Que está quase que Num zero a zero Então Vamos esperar Para ver se esse índice Vai puxar Ou se não vai O dólar Para quem quiser Fazer alguma coisa No dólar Vamos ver aqui também O que daria para fazer Pelo 30 segundos O dólar Chegando na região De fundo Lembra dessa região Aqui Prestem atenção Na região Do 50.90 Seria a região Aqui De suporte Aí um lenço O índice está na POC Obrigado aí Por avisar Deixa eu dar uma olhada Aqui Vê se esse índice Lafranhudo Está na POC Ah Espera aí Que está um negócio Errado aqui Que não está certo Espera aí Bebê Não faça isso Com papaco De merda Agora sim Aqui vai o 60 15 Agora sim o Paco Vai enxergar O que tem que enxergar É que eu não estava enxergando Nada Estava cego Aqui no negócio Agrupar Aqui no 15 O que é 60 Agora vamos nessa Vamos ver esse índice O índice Está brigando nessa POC Se o índice perder esse fundo Para mim ele vai abrir espaço Ele já foi testar ali A região do 230 Perdeu 230 Ele vai lá no 108 mil E o IU 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 108 mil Perdeu 108 mil Puxou lá Por 107 800 E também 107 700 Seria a região Do suporte Mais embaixo Para esse índice Está vindo testar Lembra da balança Balança aumentando Fluxo aumentando Na compra Os maiores compradores Do dia JP Capital Terra E Necton Vendedor Ideal XP E UBS O Bradashan Que era um dos maiores compradores Já está entregando A paçoca E saindo fora Preste atenção no JP A galera está com medo Do JP O JP está sacudindo Esse mercado Está doido JP Fazendo o que quer Paco O índice na abertura Foi em frequência Que você falou Hoje cedo E estava na retração Do tempo maior Só não fez meta Quem não queria Porque eu entreguei De bandeja para vocês Eu falei inclusive Olha que ele está Vai abrir Na frequência do mercado O que vocês vão fazer Se vocês não venderam Na abertura Quem perdeu O morning call Perdeu a meta do dia Aqui está A tendência De rompimento Do triângulo Não é projetar Amplitude Para baixo A partir do rompimento O alvo do dólar Vamos ver o dólar Rompimento do triângulo Do triângulo Vamos lá Rompimento do triângulo Do dólar Mas não vejo Não vejo o triângulo No dólar Aqui Está muito curtinho Para considerar Isso aqui Um triângulo Web Vou te falar uma coisa Foca no básico Foca no simples O que é o simples? Região de venda Quando ele chegar Quando ele chegar A região de compra Focar nesses detalhes E aí juntar Com o fluxo O que é que o fluxo Está fazendo Olha só Olha como é que o gráfico O dólar Aqui Vamos mostrar o contexto De rompimento Perceba aqui O contexto Isso vale para todo mundo Do YouTube Está gratuito Estou cobrando ninguém Para fazer isso Não aqueles que quiserem Eu vou passar meu pix Depois Olha só Vale muito mais Do que esses cursos Lafranhuros Que vocês fazem Rompimento de fundo Bacana Fluxo forte Rico Olha só Rompimento de fundo Tem curso Que cobra uns 3 mil Só para ensinar Isso que eu estou mostrando Para vocês aqui Gratuito E vocês não dão Um like Então pelo amor de Deus O que está tendo aqui? Precisa de FR Não sei o que Para me mostrar Não precisa de nada Porque eu já estou vendo Que ele está dando A divergência Do fluxo A balança Para cima E o gráfico Para baixo Divergência É meu ponto de suporte? Ah é Espero entrar fluxo Comprador Na minha região E compro nessa região Aí como eu estou Pelo 30 segundos Eu vou lá no 30 E vou analisar Isso aí Pô Veio para romper o fundo Ó Vamos lá Olha no 30 segundos Veio para romper fundo Beleza Aí chegou no meu ponto Aí está dando Meu indicador aqui De sobrevenda Rompeu o fundo Olha como é que ele Vem romper o fundo Com isso daqui Para cima Assim ó É compra Ou espera Esse micropivô Para você fazer Sua compra O que é o micropivô? Subiu Caiu Voltou Compra Stop aqui Ou stop aqui Paga para ver se vai embora Você pode fazer a conta aí De quantas vezes Se você fizer só isso Mas só isso Se daria certo ou não Olha só a diferença Ah veio para rompimento de fundo Eu vou comprar esse índice Achando que ele vai parar Topos e fundos descendente Repara isso aqui ó Topos e fundos descendente Então esse fundo Está sendo confirmado Para rompimento Olha como é que veio o fluxo Então o que eu tenho que esperar Agora para comprar Ah Paco Foi lá rompeu Quero comprar ele Ou você vai ter que esperar Agora rompimento de fundo Para fazer a primeira estratégia Lembra a primeira estratégia? CR E VR Compra de risco E venda de risco Comprar aqui No ponto de compra A segunda SV30 O que é o SV30? Se vira nos 30 Perna 1 Perna 2 Subiu com fluxo Comprador? Subiu Caiu sem fluxo? Caiu Pega na retração Com certeza daria parcial Tá? Então ó Pega na retração Do SV30 A compra No lugar de compra Para ver se ele vai subir E te dar parcial Stop Fundo anterior Nesse caso aqui Você teria um Stop De 8 pontos Para tentar Pegar a recuperação Subiu aí 3 pontos e meio 4 pontos Do ponto aqui do último Ele subiu 6 pontos Não Desculpa Aí eu estou enganando vocês É daqui Para cá Subiu 4 pontos Fez parcial Fez parcial Não andou Stop Agora no 0 Espero Ponto Paco Boa tarde Iniciei na LS Poderia dar informações Sobre imersão Ou contato Para obter informações Ô Paulão Primeiramente Seja bem-vindo Tá Paulo Conta com a gente Para o que você precisar A imersão A imersão Ela vai acontecer Agora A vaga Está para Para A gente está em Meu Deus do céu A gente está em maio Mais um julho Ou é julho Ou é agosto Tá Paulo A vaga está aberta Para julho Ou agosto Daqui a pouco A gente vai ter O link da imersão Tá Mas não confunda Imersão Com o quark São coisas distintas Tá A imersão É um treinamento Meu treinamento Do mago Do monteiro Os três Dão treinamento juntos Já o quark É como se fosse Uma mentoria Você vai vir aqui Vai ter assessoria Minha Do mago Do monteiro A gente vai trocar As ideias Ajustar As operações De vocês O que é que Precisa ser ajustado Esse é o quark Tá E aí ter o contato Com nós três Paco Poderia falar Se você já acompanhou Algum aluno Que tenha desistido Dos futuros E conseguido Virar chave Já Já Cazin Foi para a ação Inclusive eu falei Para ele ir para a ação Como foi esse processo Abandona O cara não dava certo Em futuros E na ação Como é muito mais Cadenciada Muito mais tranquila Ele se deu o tempo De tentar a ação Pegar a ação E hoje ele fica Super tranquilo Só com a ação No caso Mendes Tu tem que parar De inventar moda Faz o simples Ô Mendes Essa configuração Do meu profit Tem disponível aqui Tá Eu te passo Aqui no chat Agora Tá Só para quem é Aí da LS Mas eu Já mando aqui Para você Só um minutinho Por enquanto Nada para fazer Olha só O dólar Está chegando Naquele ponto Que eu falei Para vocês Que seria um ponto De suporte Vender Vender aí Não dá Presta atenção Comprar Só com fluxo Ó Vou botar aqui Para você Tá Ô Mendes Tá aí no chat Faz um backup Da sua tela Antes Porque quando você Mandar inserir Vai sobrescrever Vai vir com a regra De coloração E tudo mais Tá 60 Vamos dar uma olhada Então naquele doleta Lá Lá franhudo Nos 60 minutos Aí Pra mim 60 é Consolidação Tá Mas sim Tem esse Triângulozinho Aqui que você Deve estar olhando Projeta esse Tamanho Do triângulo Para baixo Esse seria O alvo do dólar Pelo triângulo Eu estou analisando Por essa movimentação Aqui do 60 Inclusive eu falei Lá no morning call Como é que é o tamanho Da perna Dos 60 minutos Que ele vem fazendo Quando ele cai Então eu estou analisando Essa é Vamos lá Diminuir aqui E botar outra coloração Para ficar Mais nítido Para vocês Qual é o tamanho Da pernada Dos 60 Quando ele cai Dois Vou botar aqui Sei lá Azul Não Azul Vai ferrar Tudo Botar amarelo Quando ele cai Olha o tamanho Da pernada Quando ele cai Olha o tamanho Da pernada Quando ele cai Aqui aumentou A frequência Porque é rompimento De fundo Quando ele cai Tamanho Tamanho da pernada Quando ele cai Aqui ele não aumentou Diminuiu Então o que eu vou Ficar de olho O tamanho Da frequência Que ele está fazendo Na queda Olha o tamanho Dessa pernada Onde ele parou Aí eu pego Essa pernada Aqui eu vou falar Beleza Repico ela para baixo Alvo do dólar Para mim Está ali Na região Aqui do 5083 Aqui seria um ponto De suporte E aí eu vou olhar Porra Balança do poder O fluxo Para rompimento Olha só Rompe um fundo Olha esse fundo Ok Rompido Olha esse fundo Rompido Olha a divergência Que teve É porque não deu Para fazer Mas olha aqui Vamos analisar Agora o contexto Ponto de compra Era Deixa eu botar aqui Ponto de compra Era O fluxo Entra um cacetão De fluxo Na venda E ele morre E fica assim Olha Com essa rabiscolândia Daria Para comprar Com o stop Aqui Ou agora Você vai esperar Pelo menos Um pullback O que é pullback Ou ele rompendo De novo Pullback Seria ele subir Uma perna 2 E você compra No ponto de resistência Ou agora Olha o fluxo Olha o fluxo Que está entrando aqui Do dólar Quem está comprando O dólar Goldman tentando vender Ideal Bradesco BTG A galera comprando O dólar No ponto de compra Se perder Esse fundo Ele pode pesar Mais Mas repara Os players Como é que estão Entrando aqui Tentando defender Essa região Maiores compradores XP BGC Capital BTG Ideal E goldman Na venda Vamos ver Se esse dólar Vai dar uma oportunidade Ponto de briga Aqui Olha como é que tem Lote aqui embaixo A galera está indo Buscar lá 88 Qual é o alvo Do dólar Lembra? Lá no 83 Vamos ver Se esse dólar Vai pesar Qual é a frequência Do mercado Que ele poderia Jogar para baixo Agora Por esse Micro movimento Essa daqui Volta O dólar está aí O alvo Do movimento Do dólar Se romper Esse fundo Se romper Esse fundo Eu ficaria de olho O índice Para explodir Ele tem que passar Daquela região Que é acúmulo Do 108 E 108 e 500 Mais ou menos Lá era aquele ponto de briga Vamos ver se esse dólar Rompe aí e volta Vamos ver se dá para pegar Alguma coisinha No dólar O dólar vindo Romper fundo Vamos ver se vão Travar esse doleto Agora tem que deixar Rabiscolante E aumentar o fluxo Olha só a balança Mostrando Eu estou menor Do que o rompimento De fundo anterior E está entrando O fluxo Comprador E o BS Tomando tudo Então o dólar Teria uma possível Comprinha Com stop curto De 3 pontos Vai ser minha primeira Compra no dólar 93,5 Fazer duas parciais Pagar para ver Se vai subir Tem que ver Tem que ver o fluxo Comprador Primeira compra Do dólar Vai estar aí Pessoal 93,5 Compro dólar O stop Vai estar na mínima O stop Vai estar aqui Embaixo Do 87,5 O dólar Só pode subir Entrando fluxo Comprador Ele tem que dar Uma puxada Pegar minha parcial Vamos ver se ele vem É contra a tendência É Entrou fluxo Comprador Entrou O que eu quero ver Primeira parcial No dólar Já pegou Já faz a segunda Se ele não pegar Mede a segunda Joga o médio Para baixo E agora se quiser Bota o stop No zero Pega para ver Se ele vai embora Quem quiser ainda Botar o stop Lá embaixo No 87,5 Vai estar com o stop Curto Já botaram Um lotão Aqui Entenderam É só esperar O ponto Olha só O que eu acabei De explicar Para vocês Pega o ponto Pega o que ele está Fazendo Entende ali O contexto Ele chegou Rompimento de fundo Falso Olha aí O dólar Tá É T-Med Não tenho histórico Bom de sexta-feira Acertei uma operação Me tirou no stop Game Com 20 reais Estou fora Opa Uma cervejinha Paco Você é foda Imagina Quem é isso Ed Ou é T-Med Ed Foi uma mistura Aí Ev Já tá Tá bom Né O Ev Adeus Aquirela Fala Paco Boa tarde Boa tarde Gustavo Onde consigo O link Do teu Telegram Vou botar o Telegram Aqui para vocês Também Vocês não sabem Por que vocês Não estão no Telegram Então Fica aqui Eu vou botar aqui O link para vocês E aí pessoal do Youtube Já deu no dólar aí Não deu não Uma quirela Tem gente aí Que eu Estou vendo Que com um ponto Já diz que foi meta E aí a gente pegou Cinco pontinhos Nesse dólar Voltando aí Aí é com cada um Vê se vai Vê se não vai Ó Do Telegram Tá aí Tá Então me acompanhem Lá no Telegram Pessoal do Youtube Pessoal da LS Só entrar lá Tamo junto Boa tarde Será que consigo Fazer mais alguns Pontinhos Pela Trade Não sei o que Meta Não faço ideia Que que seja isso Se for propaganda Eu já vou te bloquear Agora Vou procurar aqui Trade Não sei o que Plataforma de negociação Beijo pra você Deve ter entrado aqui Pra fazer propaganda Tá bloqueado Comigo é assim Quem manda aqui Sou eu Ó Tem que romper Esse topo agora E puxar o dólar Aí pra cima Tem lote lá No 51 Quer fazer uma gordurinha Traz a tua saída Pro Oita Traz a gordurinha Ali no 69 Olha só A balança do poder Já dizendo que Ele tá mudando O comportamento Olha isso aqui Ó Olha a balança Ó Então Agora Quem quiser Traz o stop aqui Ó Pro 93 Tá Pra ver se ele vai embora Ele tem que explodir aqui Meu stop vai ficar ali no zero Eu comprei no ponto de compra Vou pagar pra ver se ele vem mudar o comportamento do preço Por enquanto Fluxo comprador Quem quisesse sair ali Ó No 99 99,5 seria o alvo Ó Tá entrando fluxo vendedor E se entrar fluxo vendedor Eu vou estopar na mínima do 1 Não pode mais ficar entrando fluxo vendedor não Traz teu stop já pra debaixo desse lote aqui da UBS Ó Lote da UBS é importante esse lote aqui Tem que entrar fluxo comprador Hoje o Jason não vai me pegar não Vamos ver o índice lá também Aqui a gente pega pra lá Pega pra cá E aí índice pra cima E dólar pra baixo Bala pra cima E dólar pra baixo Porra Vocês não me avisam do rompimento de topo Senhor Lafranhudo Mas vem com fluxo comprador Não sei se é rompimento falso não Olha a balança mostrando aqui Sai fora que eu tô aqui Então Eu ficaria ressabiado Mas olha o indicador de sobrecompra do papaco Ai meu Deus Quem é investidor anjo que quer entrar aí pessoal Me chama no privado Vamos ficar tudo rico Como diria um amigo meu Vou enricar Qual o timezinho 30 segundos Ô Renê 30 segundos Adão Meta do dia Alcançado Sete pontinhos no dólar Adão Depois tu vai pagar Rainer Que seu Lafranhudo Me dê papai Vamos lá O dólar Não pode voltar Pra buscar o lote Lá da UBS Quem quiser Faz aqui pessoal Ele tá no ponto de resistência Eu tô de olho na balança Se a balança tá positiva A gente vai junto Ô Truck Tu que vai ser investidor Anjo aí Ô Lafranhudo Vamos entrar no indicador do papaco Aqui hein O dólar meu amigo Eu acho que se ele subir Ele é lá no 26 Se ele voltar a cair A gente sai ali no 91,5 Mas já deu aí 7 pontos Cadê a trava Truck Tu me mandou já? Mandou Tô vendo aqui Valeu Truck Parabéns tá? Vamos ver esse doleto aí Se dá uma respirada O dólar tinha que vir buscar Aqui esse lote Do 51 Quem tá botando o lote aqui Já travaram o lote Alguém travou esse lote aqui Só Copa Só Copa entrou vendendo Aqui 994 contratos Vamos ver se tem liquidez Pra ir buscar a sua copa Agora eu quero ver Agora é hora de briga mesmo Porque a galera forçando A sua copa Correndo atrás do lote A sua copa tá com cara De stop isso aqui Cara de quem quer zerar a mão A sua copa O preço vem caindo A sua copa Tentando correr atrás do preço Ela aqui não pode bater Em cima desse lote aqui Se não ferrou Olha a sua copa Correndo atrás do preço Ó Uuuu Desde que o Bies Foram lá e tomaram Me dá isso aqui Que eu quero então Vamos ver se esse índice O dólar agora muda Porque eu sei que ele Tende a fazer Perna 1 Perna 2 Vamos ver se ele faz A perna 3 E volta a subir O índice Vamos ver o índice Aqui é pra tudo que é lado O índice vai dar um rompimento Mais um rompimento falso Tem venda no índice Eu não sei quem é que tá vendendo aqui Mas tem venda Eu vou vender o índice O meu stop vai ser na máxima do dia Tô vendido no índice Stop na máxima Eu vou tentar fazer parcial curta Já teria dado a parcial Tá gente Já teria dado minhas parciais todinhas Aqui ó É que infelizmente Eu tô operando o dólar Operando o índice Aí posso me estrupiar O stop tá na máxima A mínima é do 30 Aí tinha que passear Pegou a primeira Pegou a segunda Vai pegar a terceira Se não pegar Faz onde tiver Pra jogar o médio pra cima Pimba Stop no zero Paga pra ver se o índice Vai cair agora Se cair A gente vai carregar ele Até a VWAP Quero nem saber Me dê papai Cadê a VWAP Agora com a gente Não é mais com eles É tudo nosso Nada deles Vambora Papai tá maluco Toma tio Paco Fala barata Seu lafranhudo Vamos doleta Cadê o doleta Tamo vendido no índice Lá no topo Tamo comprado no dólar Lá no fundo Cadê O dólar já dando 70 pontos aí Pra vocês Assim jogar É pivô de perna De 3 aí Pra cima no dólar Vamos regaçar Esses lafranhudos aí Tem que explodir Esse dólar pra cima Agora é índice Pra baixo E o dólar pra cima É eu tô falando assim Porque a Eve Falou que eu tava triste Amor Imagina quando eu Tô feliz hein Ai doletinha Filho do arrum Que fuça Lafranhudo Lazarento Pode fazer o treino Stop aqui Na mínima Quem quiser Aqui ó No fundo Aqui do 30 segundos Já rompeu o topo Só que qual é o problema Aqui Pode ser um rompimento Vamos ver Onde é que tá a retração Rompimento em cima Dessa retração Em cima dessa retração Aqui ó Fiquem de olho Tá Ele tem que passar Dessa retração Agora Porque se ele quiser Vir numa retração Maior Seria essa Movimentação Do dia Desse movimento Aqui tá Desse movimento Aqui Então o dólar Abre espaço Lá pra testar O 5.112 Ok Já o Índice aí Tamo vendido Na máxima Do in Opa Vou até botar Um negócio aqui Pera aí gente Tchau 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 Obrigado. 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 Vambora, voltei. Estou de volta. Estava só ajustando o negócio aqui. O dólar. O índice a gente está vendido. O stop está lá na máxima, não quero nem saber. O dólar. O dólar tem que passar esse topo. Já foi para refugar um topo aqui, mas não anda esse lafranhudo. Tem que ficar atento com o dólar, tá pessoal? Que pode ser perna 1, perna 2. Já pegamos 7 pontos no dólar aí. Então o dólar tem que andar. Romperi esse topo aqui e essa balança tem que continuar. Vamos ver a balança no 1 minuto aqui. Do 1 minuto está positivo. Eu só vou sair do dólar se a balança do 1 minuto negativar, tá? Aí eu vou fazer o meu stop na mínima do candle de 1 minuto. A partir do momento que essa balança negativar. E aí não tenho mais por que ficar, porque aí ele vai cheirar. Testei topo. Venho para romper mais um fundinho. Aí eu tento comprar ele mais embaixo. Vamos ver o 1 minuto aí. Por enquanto, vou botar meu stop embaixo aqui do lote, tá? E hoje tem happy hour ainda. Pensa, vou encher a moringa de água com limão. Boa tarde. Fala. Ai, cara. Aí você quer me lascar. Que é essa hora. Ruby Honey. E aí, Ruby Honey? Boa tarde. Se for possível, me tire uma dúvida. Quando eu coloco uma ordem com as parciais, elas e elas são pegas. Minha posição não se molha para cima no caso de venda. Por exemplo. Ah, o Ruby Honey. Vai. Ah, eu acho que... Tem que... Tem que... É, Ruby, né? Tem que fazer a configuração, meu querido. Vai aí. Negociação no Profit. Lá em cima, o menuzinho se chama negociação. Esse aqui, ó. Vou mostrar aqui para você, ó. Negociação. Configurações. E aí você vai vir aqui, ó. Marca aqui, ó. Médio das operações. O seu está na abertura de posição. Por isso que ele não se desloca, tá? Estamos juntos e misturados. Lá vem o dólar para mais uma subida de topo. Vai lá, franhudo. Filho da Ronkfuça. Agora eu te peguei. Ó, Eve. Estamos juntos ou não estamos? Barata. Vamos embora tomar uma hoje? O Ronaldo está aqui, barata. Carla Pérez. O Ronaldo é com a nossa Carla Pérez. Mexe não aqui. E agora... Marlon, só na ViewUp, mano. Eu vou tentar carregar para ver se vai na ViewUp, tá? Só que tem um detalhe aqui do índice, tá? Eu vou tentar carregar ele pela balança do 1 minuto. Já tem 240 pontos. Eu vou ver se... Ah, a balança começou a virar. Se, por um acaso, essa balança começar a envergar para cima, eu penso sair na máxima do 1 minuto, até mesmo se ela estiver no ponto de suporte. O que seria ela estar no ponto de suporte, tá? Isso aqui, ó. Eu sei que isso daqui agora pode ser uma retração do movimento, né? Olha o Truck, seu filho da ronca e fuça, barata. Estou querendo investir do anjo para o indicador aqui, o Paco Cássico, hein? Olha onde ele deu a sobrecompra, hein? Depois vocês vão ficar chorando, falando que eu não avisei. O Truck, o Ronaldo falou que te ama. É, gente, é... Coloca o stop no zero. Para, ô, Eve. Tira essa mão do mouse, enfia a mão no cabelo, pô. Ajeita o cabelo, joga para um lado, joga para o outro. Deixa de ser nervosa. Fala, Norata. Aquele abraço, meu querido. Um excelente final de semana para você, tá? Boa tarde, Paco. Não pode nem almoçar. Perdi o movimento da venda do índice. É, Humberto Carneiro. Humberto Carneiro. Quem mandou ir almoçar, hein? Carlinha Pérez, te amo. O Truck mandou aqui, ô... Ronaldo. Boa tarde, Paco. Esse indicador de sobrecompra e sobrevenda, onde conseguimos configuração? Ô, João, é um indicador que eu estou desenvolvendo. Estou esperando só aparecer um investidor anjo aí para a gente começar a negociar ele, hein? Fala, Brasinha, seu filho da Ronquefussa. Está sumido, hein? Apareceu aí só por causa do Truck, né? Estou sabendo, está bom. Olha o dólar, vamos ver o dólar. Papai, lá vem o dólar para explodir. Tem que passar esse dólar aí. Vamos ver a balança do poder no 1. Tem que ir embora, gente. Tem que ganhar isso aqui. Daria uma correria para pelo menos ir lá no 0,6 o dólar. Vai passar igual um foguete. Cadê o fluxo, vendedor? E o B.S. comprando tudo no dólar? Tem que vir... Olha como é que o dólar é mais cadenciado para narrar, ó. E o B.S. comprando, lá vem Bradesco vendendo junto com o ideal... Aí parou a narração, ó. Cri, 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 cri. Todo mundo almoçando. Não passou o topo, hein? Ele tinha que passar esse topo do 5,100,5 aqui, ó. Está brigando muito no 5,100. Acúmulo aí no 5,100. Tá? Para mim, o dólar tem cheira a dar uma puxadinha mais para cima. Já o índice. Uh, papai! Vem mais índice, seu lafranhudo! Toma ali pancada do índice para baixo. Aí olha a diferença do índice na narração, né? É muito mais diferente, porque vem fluxo para tudo que é lado aqui, ó. Está caindo com sobrevenda, hein? A galera forçando venda aqui no índice. A balança do poder me dizendo aqui, ó. Estou explodindo para cair. Uh, olha só como é que ele vem fazendo topos e fundos aqui. E essa queda está muito mais forte, mais acentuada. Então, segura, pião, que a saída está lá embaixo no 108,020. Sem medo, sem afobeixo, não desespereixo. Vamos ver o dólar. Passa dólar do 0,0 aí. Filho da Ronk Fuss, explode o coração. Quem tiver mais um lote aí, mete mais uma parceta no dólar aqui, tá? Eu, meu stop está lá no 0. Eu quero pagar para ver esse dólar. Vim buscar aqui, ó, 5,114. Eu saio no 5,114 aqui no dólar, que estão chamando liquidez lá para cima. Que é a XP, ó. Botou 500 contratos aqui em cima, tá? Então, deixa lá. Vamos ver o que vai dar. O índice. Tem que entrar os Ronk Fussero aí na venda. Por enquanto, as ações estão vindo buscar a ViewUp. Está consolidado. Só falta a YouTube começar a empurrar o caldo aí. E esse índice cair lá na ViewUp, hein? Estou nem aí. Já diria a música da Luca. É 350 pontos no índice. Já temos aí uns 8 pontos no dólar. 6,5 agora na voltadinha. Então, segura o tchan. O índice, pessoal, quem está fora no índice, ó, agora é a correção. Essa correçãozinha aqui, ó. Então, o índice sugere que pode voltar ali nos 600 até os 700, tá? Prestem atenção. É normal fazer. Ele não vai cair reto. Nada cai reto. A não ser uma coisa lá do Truck. É, Truck. Um beijo. Jesse Livermore. Eu também. Eu vi os berros do Paco e vim correndo. Entrei atrasado, mas entrei. Ei, papai. Seu indicador me salvou. Fiz 200 pontos na subida. Quando acendeu azul, eu inverti e ainda estou surfando a venda. Eita, Lex. Já vai me pagar. Pode transferir aí, Truck. Vai perder dinheiro barata. Estou falando, hein? É para enricar, hein? Para aposentar. Times in trades, você coloca um filtro de contratos. 50. Para pegar as robozadas tudo. Se a balança no 1 minuto aqui, ele envergar, eu saio fora, tá? Também não vou ser ganancioso. Por enquanto, ui, papai. Fala aí, Ítalo Souza. Beleza? Já respondi aí, né? Ai, meu Deus do céu. Possível M no índice? Sim, M de mini índice. Por isso que está fazendo M. Mas se vier esse M aí, fica bonito também, né? Porque aí ele faria isso aqui, né? Veio aqui e M. E aí? Muito melhor que curso pago. Eu avisei, né, ô Vladimir? Só espero que não seja o Putin. Índice na POC. POC para você. Vai passar que nem um trem batido aí. Tem que perder, tá? A POC é importantíssima. Brincadeiras à parte. Tem que perder o 400. Para ele ficar lindo na queda e buscar o 230. Então, 400 é ponto de suporte pela POC. Já sabendo disso, o que você tem que ficar de olho? Se a balança começar a positivar, tem que sair fora. Porque aí ele sentiu ponto de suporte. Olha lá o indicador do papaco. Chegou na POC. Chegou na POC. Entrou fluxo. Comprador. Teria compra. Stop na mínima do candle. Mete a parceta. Já joga o médio para baixo para quem acredita que vai voltar a subir. Onde seu indicador está disponibilizado? Ainda não está. O indicador, ainda estou esperando o investidor antes. Truck, barata. A gente vai começar aí com uns 500 mil cada um, por exemplo. Índice voltando. Normal. Correção. Quem está de fora? O que poderia ver agora? Se isso daqui vai ser 1 e 2, tá? O dólar. Vamos ver, Dolito. O que ele está fazendo também? Esse lafranhudo se voltou na cara aí. Lá na POC. Ponto de resistência. Voltou. A POC do 60, 30, envergou. A do 1 minuto. A do 1 minuto já tinha que ter saído aqui, pessoal. Olha só. A POC do 1 minuto. Ficou negativa, tá? Então, já pode... Quem quiser aí pode zerar dólar. Vamos ver só o fluxo aqui. Se entrar fluxo vendedor, eu vou zerar o dólar no 93,5, tá? Como eu estou acompanhando os dois, eu tinha que ter zerado o dólar. Vamos ver se entrou fluxo vendedor. Aqui entrou fluxo vendedor. Então, se eles vierem pesar o dólar aqui para baixo, a possibilidade é de vir embora, tá? Então, eu quero ver comprador agora aí no dólar, para empurrar ele lá para cima. O índice. O índice veio fazer uma correção. Ponto de resistência no índice. O índice foi lá na POC. A POC é importante. Agora, a briga do índice está aí, tá? Para mim, essa região, essa região do 630 é uma região de resistência. O que eu vou fazer? Vou vender mais um contratinho no 630, ok? E esse eu vou pegar ali mais uns 80, 85 pontos. Quando eu vender aqui, o meu médio que está 160, ele vem 80 pontos, tá? Pode ser arriscado, mas eu sei que é... Já entrou a venda. Se vier essa perna 3 aí, a coisinha linda do Papaco, ele vai jogar esse alvo lá embaixo, hein? Então, a gente está vendido no topo. Vamos prestar atenção aí. Perna 1. Perna 2. Perna 3. Alvo do índice, 108.170 por enquanto. Pegou o índice dólar em menos de 10 minutos de análise. Isso aí, Vladimir, é raro, mas acontece muito. Ó, o Jesse Lieberman, me chama no Instagram. Vai perder, hein, Truque. Vai ficar de f... Barata, barata. Não vem com o Papaco não para ver, barata. Caiu, mas voltou e roubei o topo. Aí eu... Vai transmitir daí? Não, eu só botei o negócio ali, mas se quiser, entra aí. Não, o teu próprio te deu uma mensagem aí que foi conectado em outro lugar. Aí eu até perguntei, o mantê-lo já está transmitindo? Mas só dá um alt-tab aí que ele vai estar aí. Tinha uma mensagem aí. Teu próprio, tinha não sei o quê, em outro lugar. Rompi 800. Qual 800? 108, 800? A máxima. 810. Vai? Então, beleza. Daqui de onde? Daqui de dentro? Ah, daí. Vamos ver aí, pessoal. 76.4 para me mostrar que ele perdeu. Perdeu a correlação de pivô, tá? Que isso daqui não seria mais um 2. Quando ele vem aqui, ele já me dá muito mais um padrão de V. Então, não tem mais pivô aqui. É basicamente isso, tá? O Doleta, tirou a gente ou não tirou esse dólar? O papai, ele foi lá em cima, rompeu o topo. Só que ainda a balança está negativa. Não faça isso. Vamos inverter essa balança, papai. Explode lá para cima, Doleta. Seu filho da Hulk fuça lá, franhudo. Pelo 30, tem que começar a positivar para ir lá em cima. Galera tem que levar o lote para buscar o 0,6, o 0,9 e depois lá o 14. Tem que buscar aquele lote do 14 lá da XP. Tem 10 pontos no dólar para vocês já. O índice, a gente já pegou ali uns 400 pontos. Estou esperando a correção dele. Por enquanto, eu não vou fazer a venda do índice não, tá? Esperar uma quirelinha aí para ver o que ele vai dar para a gente. O que aconteceu? Por que o índice subiu? Olha a interpretação. Fala para você. Bota a VWAP aí. A Vale parou na VWAP e passou para cima da VWAP. A Petro testou, cheirou a VWAP. Cadê a Petro? Correga a Petro. Fez o pullback aqui. VWAP subiu. Agora está vindo para romper topo. YouTube. VWAP indo para romper topo. O BBDC, VWAP indo para romper topo. Então, toma cuidado com o índice, tá? Toma cuidado com o índice. O índice é acionando o indicador de sobrecompra na região de venda. Ainda não acionou. O dólar. Vamos ver o dolita. O dólar já tinha que ter explodido mais aqui, pessoal. Eu vou trazer o meu stopzinho do dólar. Deixa eu ver quem é que está comprando o dólar. Eu vou estopar dólar assim que a balança do 30 segundos fica negativa, tá? Lembra? O dólar pode só fazer essa maldadezinha aqui. Ele tem um teste de topo no 0,7. Ele tem que romper esse 0,7 e ir embora para buscar aquele 14 lá. E o BS e o Bradesco comprando. Só que esses caras são vendedores. Eles estão botando no bolso. JP vendendo. Então, presta atenção no dólar. Cuidado com o dólar aí para não deixar voltar na cara, tá? Quem quiser, quem aí é mais conservador, bota aqui no 98. 99 a saída do dólar, tá? Garante aí uns 7, 8 pontinhos no dólar para esperar a próxima. Quem não é e está nem aí, bota o stop lá no 0 e paga para ver se ele vai lá no 14. Agora, é a lei do Jamelão. O que é a lei do Jamelão? O trade está na tua mão. Então, tem o Muricy lá do Monteiro. O meu é do Jamelão. O trade está na tua mão. 107, 700 alvo de fibra, exatamente. O Pacão foi lá? Caiu? Vamos ver o índice. Estamos malucos aqui. Estamos fazendo para um lado e para o... Uh, papai! O índice já foi lá e já está voltando a cair para fazer a perna 3. Vamos aqui, vamos. Quem aí está comigo no dólar? Quem está no índice? Bota aí, dólar, índice. Pessoal do YouTube, pessoal da LS. Escrevam aí para eu ver quem é, quem é, quem aí, ó. Índice, 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 índice. Índice, eita lasqueira. Vamos ver o dólar. Vai, do... Ih, o dólar está dando sobrecompra aqui. Aí não, doleta. Aí ele vai querer fazer uma correçãozinha. Índice, índice. Só tem um deles. Marta, nenhum deles. Socorro. Eita lasqueira. Vamos que vamos. Enfia o dedo no botão do like aí, seu lafranhudo. Valeu, truque. Um abraço, meu querido. Fica com Deus. Eu te espero aí semana que vem, hein. Pessoal, deu sobrecompra no índice aqui, tá? Isso aí não gostei, não. Não gostei dessa sobrecompra no índice. Não, se entrar fluxo vendedor aqui, eu vou ter que abandonar o dólar, tá? Paco, você faz trailing stop? Sim. Nosso amigo que está aí na sala da LS, o Jesse Livermore, sabe muito bem disso. Ele mesmo ensina. Você só continua numa operação até que a condição que você entrou se torne ainda presente. Então, o que que é a operação que eu entrei? Fluxo, comprador. Aí eu dou uma analisada e vejo que o fluxo comprador aqui está sobrecomprado. Num ponto que pode ser um ponto de resistência. Então, isso daqui... Já vai? Pera aí, pessoal. Só um minutinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se vê que está indo a favor, já estou ensinando. Não esquece, olha lá. Eu tenho um curso de um cara ali. Deixa eu até fazer uma pergunta. Essa balança do poder, teve alguém com quem tu ficou esse conhecimento? Ninguém. Isso daí eu aprendi desde quando eu vejo fluxo de 2014. Mas aí isso daqui veio para o Brasil de uma outra maneira. Aí depois a Neelógica implementou ela aí. O cara que tem um curso sobre falação. Eu sei que tem um cara aí que cobra 3 mil para botar um curso desse daí. E aí eu ensino de graça. Vamos embora, gente. Olha o dolito aí. Então, para quem não zerou, tem que sair, tá? Eu vou sair do dólar aí. Eu vou sair do dólar aí, tá? Estou saindo do dólar, tá? Por que que eu saí? Porque a balança aqui do 3R envergou. Entrou fluxo forte na venda. A tendência primária é de baixa. Para quem quiser segurar ainda, eu boto no bolso e depois eu tento fazer outra. Para quem quiser segurar, eu sei que ele fez um pullback, tá? Um pullbackzinho aqui, ó. Um, dois. Mas quando ele veio perder a região, que era uma região de baita suporte, que é o 5,0, ele veio rasgando com venda e a balança mostrando, olha, estou envergando para a venda aí. Olha a diferença de uma subida quando ela vem, igual essa aqui, ó. Olha a balança aqui. Em momento nenhum fica negativa, até ela mostrar o seguinte, ó. Fiquei negativa. Quando é que ela fala fiquei negativa? Deixa eu botar a linhazinha aqui para vocês entenderem isso. Fiquei negativa. Olha lá onde é que ela me mostra. Aí eu fico lá torcendo, olha o que que ela faz. Japt, vlapt, vopt para baixo. Então eu não vou virar torcedor, entendeu? Eu vou conforme o preço. Olha só, de novo, olha o que que a balança fez, ó. Para cima. Olha o fluxo, lindo. Até que ela chega no momento aqui e fala assim, ó. Perdi toda a intenção de subir. O que que o fluxo faz? Vapt, vlapt, vlapt. Então, porra, não vou virar torcedor, né? O índice. O índice foi lá naquele nosso pontinho. Rompeu um topo na maldade aqui. Deixa eu ver se está dando venda. Por enquanto não tem fluxo na venda, mas só rompeu um topo. Tem que romper essa linha de tendência de alta. Romper esse topo, esse fundo aqui e voltar a cair. Ainda não, sub. A entrada foi lá no topo. Estamos vendidos lá no topo do índice, tá? Lá no R$108,800. É, já se livre, meu irmão. O correndo deixou a patrô na mesa lá, pô. É, esse indicador eu estou avisando. Quem não entrar aí de investidor antes, vai ficar de fora. Depois não reclama, hein? O dólar. O dólar voltou na cara. Eu zerei. Quem não zerou, segura até o 14. A liquidez está no 14. Tem alguém chamando o lote no 14. Quem quiser também, olha só. E isso é ponto de compra. Se você acredita que ele vai subir daqui, o que você consegue fazer? Compra um contratinho no rompimento, bota a saída e stop. Você bota para ver o risco agora, stop de 6 pontos. Tem análise para você? Ah, tem. O Brades comprando, a galera comprando tudo. A galera está tentando puxar o dólar para cima? Tá, então você entraria... Pô, eu deixei ali. Era para deixar. Mas beleza. Entraria comprado. O stop, 6 pontos. E aí, paga para ver se isso daqui vai ser o rompimento com fluxo. O comprador aumentando, olha. Vai pagar para ver se vai lá em cima, no 14 agora. Então, o stop do dólar, para quem entrou nesse rompimento, seria o 14, tá? Stop no zero. O índice. Vamos ver se ele pesa aí para vir romper fundo. A saída do meu índice está lá na VWAP. Estou vendido no índice, saída na VWAP, hein? E não estou nem aí. Vamos ver se o dólar vai, se não for ele me tira no zero, porque eu já fiz aquela gordurinha. Agora é com dólar, não é mais comigo. Tem que ir no 14. O índice tem que perder o fundo. Perdendo esse fundo aí, o índice vai pesar, hein? Ele tem que perder o índice, ele tem que ficar para baixo do 400 para ficar bonito e ele cair como se não houvesse ontem. Passou o 400, ele vai no 250 instantâneo. O dólar tem que entrar mais fluxo com o comprador. Muita briga nessa região aí, olha. Deixa eu tirar essa retração. Para a galera puxar. O dólar vai ter que puxar lá no 0,9 agora, tá? O dólar tem que puxar no 0,9. Camilinha, a Ju acabou de abrir uma coca aqui, Camilinha. Tem que bater na Ju, Camilinha. Não, obrigado. Tá rindo? Nenhuma configuração, André. Tudo padrão, tá? Ah, volta aí, a gente pega esse dólar para subir, hein? O dólar tem que explodir aqui agora. Agora é hora de entrar o comprador. Espera, ele fez um pullbackzinho, tranquilo. E agora ele tem que passar daqui e ir embora. Tem que ficar para cima do 5,0, 0,3 aqui, igual um tiro. Tem que fazer o 4 aí para vir instantâneo. Instantâneo buscar o 7, tá? Quem tiver com mais lote, dá para fazer uma parcial no 6,5. Ok? Olha o BS Bradesco aqui, tentando comprar tudo. Se voltar, stop no 0. O índice tem que ficar para baixo do 4,0 para ficar bonito. Cadê o Dolitinha? Galera, indo buscar liquidez. Ninguém vai buscar liquidez. Por enquanto, estão trocando lote no dólar. Tem que entrar fluxo mais forte nessa compra aqui agora, para essa balança começar a envergar para cima, hein? Quero ver mais fluxo comprador aí no dólar agora, levando esse lote, levando 0,4,5. Tem que buscar até o 0,7 instantâneo o dólar. Puxando o seguinte, já comecei a envergar a balança. Se ele começar a envergar para baixo, para vir buscar esse lote aqui, aí eu vou entregar a minha gordurinha de 6 pontinhos que a gente fez aí no dólar, tá? Estou entregando 0,0 para ir buscar o 14. Então, olha aí, o dólar tem que explodir agora, pessoal. Tem que vir direto, no pirulito do hook para cima. Tem que passar o 4, aí, 4,5, 5, 6, 7, vibrar aqui no 7, ó. Passou o 7, tem que vir levar no 9. É agora, tem que vir no tiro. Tem que passar. Vamos ver se ele está comprador agora. Tem que ficar com a máxima dele, tem que fazer a máxima do minuto e continuar puxando para subir. Lá no 14, 14,5. É o alvo desse dólar para mim se ele for subir, tá? Vamos fazer a projeção aqui de Fibonacci pela frequência do mercado por enquanto. Como é que está essa subida? Bota um minuto aqui. Um minuto. Frequência do mercado do dólar. Perna 1, perna 2. Aí ele jogou, perna 3. Corrigiu. Então, ele tende a vir aqui no 0,6, 0,7. Ele tem que passar esse topo aí e ir embora esse dólar. Balança do poder no dólar. Positiva no 1 minuto. Vamos ver se essa balança continua e ele continua puxando firme. Queria ver essa subida mais bonitinha. Por exemplo, como essa aqui, ó. Com essa balança não negativando, tá? Não nesse reme-reme do jeito que ele está aqui. Aqui. Tem que entrar com o prador mais forte no dólar. Queria ver um pirulito desse aqui no dólar. A pirulitada dessa daqui jogava ele pelo menos uns 4 pontos para cima. O índice está vindo. Papai, tem que passar o 7 do alê. Quem quiser, já bota o stop no zero. Está na frequência do mercado. Pode fazer mais uma correção esse dólar. Eu quero ver o dólar porrando para cima aí. O índice tem que perder o 400 e vir embora. É dólar, é índice. Papai, está maluco, hein? Sextor, bebê. Sexta-feira, 13. Me dê, papai. Me dê motivos. Tem que ir lá em... Uuuu! Que nem do céu. O que é isso, papai? Vai, Lafranhudo. Olha o fluxo. Não deixa a UBS entrar vendida, não. Já arreda o stop para o zero aqui. Deixa o stop no zero, pessoal. O índice tem que ir direto. Ele está na frequência do mercado. O dólar tem que ir embora. O índice não pode refugar desse rompimento de topo aí, de fundo aí, hein? Tem que vir direto. O dólar tem que abrir tendo em cima de tendo aqui. Esse Lafranhudo está entrando muito fluxo na venda. Eu não queria ver esse fluxo, não. O que pode ser isso no dólar? Ele bota a galera num rompimento de topo e não evolui. Eu quero ver esse dólar puxando aqui. Aqui, ó. A galera está chamando liquidez no dólar lá. Do índice. Tem que buscar lá embaixo. Eu só saio na view app. Fala que o índice já deu a porra da sobrevenda aqui, ó. Ai, índice. O celular, Franhudo. O dólar. Me tirou? Ou não? Não entendi agora. Eu acho que o dólar me tirou, né? O dólar me tirou. No zero. Quem estiver ainda no dólar, segura para ver se ele vai lá no 14. O índice. Tem que pesar. Continuar a queda. Quem quiser agora, pessoal, já traz o índice, o stop do índice para a cabeça do pivô aqui, ó. Tá? Lá no 630. Estamos vendidos no índice. Ramon, dá uma olhada lá no meu YouTube. No meu YouTube, não. Aqui, ó. Deixa eu mandar aqui para você. Quem não me segue aí, pessoal? Já vai a primeira coisa. Já pega aí, ó. Já me segue lá no meu Instagram, tá? Segue lá e aproveita e veja esse, esse... Esse vídeo aqui, ó. Pronto. Vou botar aqui para você, ó. Acompanha. Gerenciamento de risco. Como montar um gerenciamento de risco. Está gratuito para vocês e vocês não querem analisar, não querem ver lá. Pelo amor de Deus. Aí, pessoal da LS também. João Neto. A gente vai se aperfeiçoando, já. Eu já uso ela já tem um tempo, tá, João? A gente tinha parado. E aí o Edu veio falar dela aí. E aí eu resolvi botar de novo, tá? Só um minutinho, pessoal. Tchau. A perca do 200 dá um batatinha. Vamos ver aqui, ó. A perca do 200 dá um batatinha. Dá. Tem um batatinha aqui, ó. No... Do 220 aí. 295. Ele vem para perder fundo. Para mim, olha só. Ele não está conseguindo ficar ainda abaixo do 400. Isso eu não estou gostando. Ele tinha que ficar para baixo do 400, pessoal. Lembra que a tendência dele é de alta ainda. Nossa, a galera tem que enfiar esse cacetada no índice aí para vir buscar o 400. Para vir buscar o 220, 250 e depois lá o 0,45, hein? Pelo amor de Deus. Não me dê mole. O stop tem que ficar para cima do 650, tá? 6,55. Podia pesar mais forte esse índice aí. Eu não queria ver ele voltar, pô. Ó, tem a linha de tendência aqui. Um canalzinho. Vamos ver se ele vai brigando aí nessa região, tá? A gente vai conduzindo ele. O doleta. Vamos ver o doleta aqui. É índice, é dólar. Para quem fala que... Ah, não. Pera, é dólar. Está aí para vocês. É dólar, é índice. É tudo junto. Oi, Dinaldo. Eu estou usando 30 segundos, tá? Mas eu não uso 30 segundos para operar. Propriamente dito, analisar. Não, é só refinar as minhas entradas conforme outros tempos gráficos me mostram se estão no ponto de suporte ou se estão no ponto de resistência. Não gostei da volta do índice, hein? Deixando claro de novo. Esse índice não podia ter parado. Vamos lá. Esse índice não podia ter parado aqui no 400, ó. 300 e pouquinho e está voltando isso tudo. Ele tinha que ter sentido já os 400 aqui. Aquela respiradinha e voltar a cair. Então vai buscar lá o topo do canal agora de novo. Vou deixar meu topo lá por enquanto. Vamos ver o que que dá aí. Deixa os caras se matarem. Mas os amiguinhos de plantão aí já pegou 500 pontos, tá? Se ele voltar aqui, ele tem ainda mais 400 para cair. Então vamos ver se a gente pega esse índice até lá embaixo. Beleza? Pessoal do YouTube, de novo, a última vez que eu vou falar. Promoção da LS vai se encerrar dia 16. 99 reais menos do que um stop seu. Então fica aqui o meu convite. Se você quiser continuar me acompanhando, acompanhando o Monteiro, o Mago, fica o convite para vocês, tá? ls.com.brc Se não entrar agora, pode ir testando que vai ficar aí disponível. Final de semana e tal. O cupom PACO5, cupom PACO5 para ter ainda mais descontinho. Então vai ter mais um desconto lá. É menos do que uma saída, é menos do que uma pizza. Então ls.com.brc O mês inteiro de acesso a todos os analistas da LS. Mestre Stormer, Ubise, Kaplan, Lorenz, Mago, Monteiro, eu. Então não sei mais o que a gente pode fazer para ajudar, porque está aí, né? Está dado, tá? Vou me despedindo de vocês do YouTube. Não é da LS, do YouTube por aqui. Amanhã a gente está de volta no mesmo bate-horário. Amanhã não. Amanhã é sábado. Quem opera... Eu já encontrei uns aí que postaram uma boleta falando que estava operando e era sábado, tá? É. E feriado também. Hum... Quando falaram isso, o cara tirou a publicação na mesma hora. É, rapaz. Tem gente aí que está para enganar vocês. Fica aqui meu abraço para o pessoal do YouTube. Um excelente final de semana, segundo a gente está de volta. Lembrando que esse final de semana é dia da família. Então, curta a família de vocês. Deixem de ser lafranhudo. Dá atenção para a família de vocês, que é o bem mais precioso que a gente tem, junto com o tempo. Um abraço para todo mundo. Tchau, mas fui. Do YouTube é Tchui.